Além de ser um incômodo os mosquitos e outros insetos, criam um perigo potencial a sua saúde e da sua família. Proteja-se da dengue, zika, chikungunya e outras doenças transmitidas por insetos. Com o novo e revolucionário Zepp Lite 2 em 1, com lâmpadas de LED que poupa energia, é para uso interno e a melhor forma de proteger você e sua família. De insetos inconvenientes, transmissões de doença. Com o Zepp Lite é eficiente, ecológico, silencioso e limpo. Não usa borrifadores químicos e não cria ou emana gases. Orgulhamos-nos em manter o melhor controle de qualidade e nos atendemos aos mais altos padrões de segurança. Veja o Zepp em ação. Introduzimos 20 mosquitos nesse ambiente de 47 metros quadrados e ligamos a luz por 1 hora. Veja o que acontece. Todos os 20 mosquitos foram eliminados. Compre o seu Zepp Lite agora.